Apaixonado por você Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me enviar no coração Quando me beijar e me abraça Feito um gole de cachaça Me enviar no coração Ai, ai, ai Não é por aparecer Tava procurando ele E ele procurando ele Ai, ai, ai Não é por aparecer O amor desse lindo Não é por aparecer Ai, ai, ai O amor apareceu Tava procurando ele E ele procurou ele Ai, ai, ai Não é por aparecer O amor desse lindo O amor desse é Não é por aparecer E ele procurou ele E ele procurou ele E eu vou O meu corpo